Wagner da Silva de Oliveira tem 35 anos de idade e está preso. Ele é acusado pela polícia civil de agredir, expulsar de casa e se apropriar da aposentadoria da própria mãe. Iracy da Silva de Oliveira tem 55 anos e sofre de esquizofrenia. Depois que foi expulso de casa pelo próprio filho, essa mulher ficou perambulando pelas ruas, principalmente ruas aqui da Vila Jardim, um bairro da zona oeste da cidade. Ela ficava perto deste supermercado, onde aproveitava os restos, a comida que era jogada. Foi assim que ela conseguiu se alimentar nos últimos meses. Até que, indignada, uma pessoa pegou o telefone e ligou para o Disque 100, o Disque Denúncia. Nós conversamos com quem fez a denúncia. Ele diz que a vítima era agredida constantemente pelo filho. A situação deixava todos revoltados. Batia na mãe dele, deixava ela sem comer, expulsou ela daqui da casa e ela ficou na rua por vários meses. Porque, na verdade, ele estava com a carteirinha da mãe dele recebendo e bebendo, bebendo bastante. Ele bebia cerveja. Quando acabava o dinheiro, ele ficava pedindo pinga para as pessoas nos bares. É terrível uma situação como essa, né? É terrível. Principalmente a mãe, que tem problema de cabeça e vive nessa vida. A casa onde essa mulher morava, ela é uma casa alugada. Existem outras casas aqui no local. E o proprietário que aluga essas casas, ele autorizou a nossa entrada aqui neste corredor, que dá acesso, então, à residência. Segundo testemunhas, essa senhora, ela era agredida constantemente pelo filho. E a polícia veio ontem e conseguiu prendê-lo, então, em flagrante. A porta está aberta, o portão ficou aberto. Nós não vamos entrar, obviamente, mas a gente pode perceber, ó, que lá dentro é uma sujeira só. Ao ser preso, o filho confessou os crimes. Foi preso em flagrante delito, acusado pelos crimes de abandono de incapaz e a professora indébita. E, nesse caso, agora vai ser o inquérito prossegue. Iracy tem outras duas filhas que agora também serão investigadas. Os vizinhos contam que a mulher nunca recebia visitas. A polícia pediu a quebra do sigilo bancário para saber o quanto o filho retirou da aposentadoria da mãe. A dona Iracy, inclusive, ainda está desaparecida e a polícia está procurando por ela para poder encaminhá-la, então, a um hospital psiquiátrico. Então, se você tiver alguma informação, qualquer informação sobre onde ela possa estar, não pense duas vezes e ligue para a polícia para ajudar e encontrar essa mulher e saber que ela esteja, de fato, bem.